DJ cavoisinho, solta, solta a putaria Ai, que isso, já não sei o que eu faço Tô com o piru, tô com o piru, tô com o piru desgovernado Tô com o piru desgovernado, olha eu tô com o piru Toma Lá vai fogo Ela monta no balcão sereca Ela monta no balcão sereca Todo no balcão sereca Todo no balcão sereca A tropa ta te olhando Ô mulher não se acanha Vai desce se arresganha Vai desce se arresganha Que que se arresganha Sume pra sua família Que você virou piranha Vai desce se arresganha Que que se arresganha Sume pra sua família Que você virou piranha 777777 Se arresganha 777777 Se arresganha Comusta 10 13 10 10 1